Eu sou o Tarek Plex e viajo o mundo inteiro criando sistemas automatizados e coloco nesse canal totalmente gratuito para te ajudar. Se você gostou, se inscreva, venha fazer parte da nossa família e ative o sino de notificação. E se o conteúdo te agradou, te ajudou, não esquece de clicar em gostei. Minhas redes sociais estão na descrição e o contato também. Sou o criador também do treinamento do Zeroplex, onde você vai aprender do zero, sem conhecimento nenhum. Já vou te mostrar como operar com os meus 14 robôs oficiais e você terá acesso aos meus 7 segredos de operação e bônus extras. Vou falar um pouco mais no final desse vídeo. O robô Trader Raia opera no mercado de índices sintéticos da corretora da Deriv. Então não perca tempo e faça o seu cadastro gratuitamente aqui na descrição. O robô Raia, ele analisa os números pares para poder entrar em ímpar. Exclusivamente, ele analisa dois números pares para poder entrar em ímpar de forma automática, utilizando o martingale para método de recuperação. O robô Raia está em nossa plataforma de robôs gratuitos, onde você pode operar não só com ele, como milhares de outros robôs, 100% free. A banca mínima é de 100 dólares e eu recomendo sempre 500 dólares, para que vocês possam operar bastante e entender o funcionamento perfeito desse incrível robô. Meta de 1 a 3%, os top loss de 5 a 10% e entradas sempre de 0,5 até 1% da sua banca. Antes de operar, leia os termos e condições, tanto do canal Pleds, como da corretora que estão na descrição para facilitar o seu aprendizado. A estratégia consiste em a gente identificar números ímpares no gráfico de colunas bem evidente. Mas também não é necessário você entrar em todos os números ímpares, e alguns números a gente não vai entrar. Não pule o vídeo, assista todo para você não ver o veiúdo. Aqui a gente quer o dinheiro, não o veiúdo. Perfeito? Vem comigo. Duelo Derive Bot Stomp vs Derive Bot Raia. Eu fiz 138 dólares, quase 800 reais. Qual foi o robô que ganhou? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Ele está muito emocionante. Vem comigo. Já estou operando aqui na minha plataforma de robôs gratuitos, e a gente vai já selecionar a estratégia Stomp, e também vamos selecionar a estratégia Raia. Qual é o detalhe aqui para a gente poder operar? Como a gente sabe que os gráficos de frequência são rápidos, a gente vai ter que ter mais uma agilidade. Então, particularmente, eu gosto de operar no computador, que eu tenho mais abertura do campo de visão, e eu também consigo controlar mais o gráfico a partir do momento que eu dou um play. Ok? Então vamos lá. Então, em tese, o Raia a gente vai usar quando o ímpares estiver forte, e o Stomp nós vamos utilizar quando os números Fares estiverem fortes. Então, o Stomp e o Raia são opostos. Eles são robôs que operam de sintéticos opostos, tá? Detalhe, na configuração, todos eles estão com 999. Se você selecionar o Stomp, ele também vai estar com 999. A única coisa que eu vou ter que alterar é a entrada, para fazer essas operações rápidas, ok? Então, eu já vou deixar aqui, preparada aqui, uma entrada aqui de 7 dólares no Stomp, e se eu trocar, vai zerar. Então, eu já vou preparar aqui. Vamos aguardar ver qual que fica primeiro. Eu tenho um número ímpar bem forte, agora eu tenho um número par. Vamos aguardar aqui, eu já estou preparando aqui para alterar se precisar. o Stomp, é um número par, ok? Já dei o play. Então, já iniciei a operação utilizando o robô Trader Stomp, que é um robô que analisa dois números ímpares para poder entrar em par usando a métrica matemática, ok? Já ganhou o Stomp, já ganhou a primeira entrada. Perdeu. Vamos aguardar aqui ele fazer a recuperação. O par está forte, vou manter o Stomp, ok? Vou manter a operação. Já o número 7 subiu. Pode ser que eu possa ter alterado. Já iniciei a alteração para o Raia. Oh, pausou. Número 7 bem forte, já pulo para o Raia. Vou para o Raia. Já altero aqui na configuração, 7 dólares. E eu vou analisar se realmente vai acontecer. Nesse caso, o Raia voltou, tá? Então, ficou melhor para o Stomp. Só que eu estou de olho nesse 7 e o 9, ó. O 7 e o 9. Esse 8 pode cair a qualquer momento. O 0 está subindo. Já posso trocar novamente para o Stomp. Configuração, já boto o 7 aqui e já dou o play. Por quê? Número 0 bem evidente. Então, aqui já é uma operação mais rápida. Você vai ter que ter mais um pouco de nível técnico para você chegar ao resultado em comum. O resultado que nós queremos bater a meta. Iniciando as operações, mais uma entrada aqui em 5, 9. Dois números ímpares, duas perdas. Mais um número ímpar, terceira perda. Ele vai fazer no martingalho. Por isso, pausei depois dessa perda. Vou aguardar aqui. O número 6 está bem evidente. Entretanto, já vai a primeira técnica. Quem pulou o vídeo vai tomar o veiúdo. Vou mudar aqui para o Raia. Já aumentar aqui 7 dólares, tá? E vamos lá. Porque os números ímpares, bem evidente. Dá uma olhada. Já entrei no momento perfeito. Onde, metricamente, matematicamente, o meu robô trader de índice sintético, ele vai identificar os números pares para poderem entrar em ímpar. E quando eu tiver uma sequência de Lois, eu já pauso e troco para o próximo robô, que é o Raia, que é o Stomp. Então, eu tenho o Stomp e o Raia. Então, a primeira dica para vocês é deu o Stomp, parou de operar com o Stomp, liga o Raia. Pegou a vitória no Raia, liga o Stomp. Pegou a vitória no Stomp, liga o Raia. Fique alterando. Os seus resultados vão estar metricamente melhor e você vai estar aprendendo. Então, ó, peguei uma sequência de Lois com o Raia, já mudo para o Stomp. Já altera aqui para 7 dólares. E agora eu vou esperar... Oh, perdão. Agora eu vou aguardar o número... Vou aguardar o número par ficar bem evidente. Número 3 e 5 aqui forte. Número 6 subiu. Não tem o que eu fazer aqui. Eu tenho que aguardar, ok? Já que eu já entrei com o Raia, eu vou esperar para poder entrar com o Stomp. Ou, se eu for rápido, eu posso mudar para o robô oposto, ok? Então, eu tenho 0 e eu tenho o número 7. Não dá para eu operar. Forçar a operação aqui é muito complicado. Mas, ó, como o 7 está forte ali, eu vou entrar no Raia, tá? Ó, já entrei no Raia. Só que tem que ser rápido. Esse que é o problema. Ó, já mudou para a parte de novo. Muda para o Stomp. Bora, bora, bora. Configurar 7 dólares. Por isso que quem está de banca baixa, entrei 0,2. Por isso que quem está com banca baixa, é muito bom fazer esse trocadilho. Porque já está com 0,5 que é a entrada mínima. Então, é só você entrar Stomp e Raia, Stomp e Raia, Stomp e Raia. E aí, você já vai metrificar e poder operar de um modo consistente utilizando esses robôs, tá? Tive uma perda aqui com o Stomp. Assim que recuperar, eu já vou mudar para o Raia. Por quê? Dá uma olhada aqui. Se você observar, o Raia já socou um 7 aqui, 9%. Número 6 aqui, poderia ter esperado um pouco, mas tomei a minha decisão de entrar. E olha só, o número que saiu foi o número 9. Fez uma entrada em ímpar, perdeu. Assim que recuperar o pauso, retorno à minha operação com o robô trader Raia. Lembrando que ele é um robô que ele sempre vai analisar. Então, você pode observar que ele não entra uma vez atrás da outra. Ele sempre vai analisar dois pares para poder entrar em ímpar. Banca, tem que ter uma banca. Não tem jeito que aguente de 5 a 6 perdas. Então, a gente tem 1, 2, 3. Cada vez que perde, o Raia fica mais analítico. Olha só as operações. 1, 2, 3 perdas seguidas. Uma entrada negativa. Vamos observar aqui. E já entrou de novo. Olha que perfeição, tá? Olha, eu pausei até errado aqui porque eu queria mostrar para vocês o que é um robô analítico, metrificamente, onde a gente vai utilizar toda a estatística e matemática que eu aprendi na minha engenharia, no meu mestrado, em diversas pós-graduações que eu fiz que não serviu para porra nenhuma. Meu salário nunca mudou com essas pós. Dizer que você fez alguma coisa. Então, a gente vai para a configuração de novo. A gente vai buscar o Raia. Ele ganha ímpar. Só que a gente acabou de usar. Então, a gente muda para o Stomp e a gente vai esperar o número par ficar bem evidenciado. Pelo que eu vi aqui já, eu já vou mudar para o Raia. O Raia, o ímpar está forte. Então, já vou botar 7 dólares aqui. Opa, já vou botar aqui 7 dólares. Certinho. E vou dar o play. Número 5, bem evidenciado. Momento perfeito para entrar com o robô Trader Raia. Raia, na operação aqui na corretora Deriv. Lembrando que se você opera com o Robôs, eu quero que você comente aqui o que você achou dessa operação maluca onde a gente usou dois Robôs. Pegamos uma Lois. Se recuperar, eu já pauso. Pegou Lois, troca de robô. E olha que interessante. O robô Raia perde, ele volta a analisar novamente. Analisou, já recuperou, já pausei. Estou com 95 dólares na cotação de hoje. Equivalem a 529 reais. Eu estou assustado porque hoje eu fiz dinheiro para um caramba. Número 1 e 9. Raia de novo. Número 1 e 9, bem evidente. O 7, perfeita operação. E é isso que eu quero que você comece a ver. Lembrando que a gente não tem só o Raia. Estão vários Robôs gratuitos que estão aqui na descrição para vocês, ok? Ó, e já estamos aqui com 101 dólares. Vou esperar aqui a recuperação. Ó, número 6, perdi. 4, perdi. Vai fazer a dobra, só que o ímpar está forte. Então, isso aqui é um sinal muito bom, tá? Agora o 4 subiu, mas o 5, tá? Ele está analisando aqui. Dois pares, ele entra. 4, 0, ele já entrou. Só que saiu 0. Ele vai aguardar de novo, ó. Ó, ele vai aguardar de novo. Dois pares. 6, 3, não. 7, não. Ó, 8, 2. Entrou novamente. E já houve a recuperação. Cara, é literalmente assustador a operação desse robô Trader Raia. Eu confesso a vocês que há muito tempo eu não vejo um robô tão metrificamente, tão seguro, com qualidades de recuperação, qualidades de operação de estatística. E eu sou apaixonado por matemática. Tudo eu vejo matemática, né? Eu tenho um professor no mestrado, que o nome dele é Leonardo Léo Dornelas. Ele era o diabo na sala. Todo mundo odiava ele. Mas ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que o maior matemático de todos é Deus. Porque tudo é matemática. Você observar, né? Se você observar as nuvens, a formação é matemática. Se você observar o crescimento das árvores, são progressões geométricas. Matemática. Tudo é matemática, você imagina. Quando a gente come uma parada, o material é quebrado de modo uniforme. Matemática. Então, eu sou apaixonado por matemática. Consequentemente, fazer dinheiro, multiplicar, prosperar, é algo que todos devem procurar. Então, se você dorme na sua caminha quente, sabendo que você não fez nada para evoluir, você apenas viveu. Viver não é sentir. Viver, ele já é uma classificação diferenciada. Quando você vive, produz algo do que você vive e não gerou nada. Você apenas é um peso morto na sociedade. Então, comece hoje a pensar sobre o que você evoluiu no seu dia a dia. O que você fez para melhorar no seu dia a dia. O que você fez para mudar a vida de outras pessoas para melhor. É isso que eu quero que vocês busquem no dia de hoje. Então, se você observar a palavra viver, ela vem do latim da palavra vedere, que significa ver e olhar. Então, se você viveu, você só olhou, não produziu nada, você é um bosta. Então, você sempre vai ter que ter uma vivência para melhorar a vida do próximo, melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas que você ama. Então, a partir de hoje, sempre que vocês forem dormir, vocês vão pensar, o Pletsch me falou, o que eu fiz hoje para mudar a minha vida? Ah, eu ajudei uma senhorinha na rua? Muito bom. Ah, eu não fiz nada? Eu sou um bosta. É isso que vocês têm que pensar. Aí, vocês vão começar a evoluir. Estamos agora com 138 dólares e 89. Eu fiz muito mais do que a minha meta, 1,89. 773 reais e a meta está mais do que batida, operando com o Raya e o Stomp. E pela projeção de hoje, o Raya foi muito mais operante, dominante, reluzente e lucrativo. Então, espero que vocês tenham gostado. Operem. Qual vocês gostaram? O Raya ou o Stomp? Bota nos comentários aí. Minha metadeira que Pletsch. Caso vocês queiram investir em vocês, eu tenho treinamento de robôs, vocês já vão aprender o que vai vir nele. Comentem qualquer coisa para valorizar. Não tem o que comentar? Bate no teclado e dá um entra. Comenta qualquer coisa para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é importante e vai ajudar mais pessoas. Quer me patrocinar? Tem o meu contato. A gente coloca o seu banner no vídeo e ele fica eternizado. Então, a gente está com os projetos aí. Vou anunciar lá no Instagram. Então, se você é modelo masculino, feminino, entre em contato que a gente tem trabalho para você, tá bom? Então, tem um excelente dia. São meia-noite e quarenta. Hoje, meia-noite e quarenta. E cada vez que eu vejo a hora ficar mais tarde, mais orgulho do meu ser. Porque todo quem me conhece sabe que eu dou sangue pelo meu trabalho. Amanhã, gente. E quem não gostou já sabe, né? Se você chegou até aqui, você é uma pessoa empenhada e busca um futuro melhor para você e para a sua família. E pensando nisso, eu convido você a participar do meu treinamento do Zero Apletis, onde você vai aprender a utilizar exatamente os meus 14 robôs oficiais e exatamente da mesma forma que eu utilizo, junto com os meus sete segredos de operação. Como que o Apletis opera? Qual a estratégia? Quais são os horários de operação? Os melhores robôs? As ordens dos robôs? Como que ele se comporta antes da operação, durante e depois? Quando que ele opera? Quando que ele não opera? Isso e muito mais. Então, você também terá acesso aos meus bônus secretos. Todo esse treinamento eu fiz com muito carinho para você, que busca sempre evoluir, crescer, ser diferenciado. E as aulas são totalmente didáticas. Até uma criança aprende a operar com as aulas que eu fiz extremamente e com muito carinho para tirar todas as suas dúvidas. Além disso, você terá um WhatsApp VIP de suporte. Você terá o suporte em horário comercial, grupo VIP dos alunos no Telegram e também no WhatsApp. E terá também operações exclusivas em nosso Instagram oficial. E participará de sorteios de bancas semanais, mensais. E todo ano que o canal faz mais um ano, a empresa faz mais um ano, você também é contemplado com um presente. Eu quero que você agora clique no link que está aqui no comentário fixado, faça a sua aquisição porque trabalhamos com exclusividade. Temos apenas 10 vagas mensais. Entre logo, adquira o seu treinamento. E esse treinamento, eu investi particularmente mais de 100 mil reais. Eu poderia facilmente colocar o treinamento entre 3 e 5 mil, mas eu sei que não é a sua realidade. Quando eu comecei, ninguém me ajudou, mas eu vou te ajudar. O treinamento, ele está por um preço simbólico de apenas 12 de 35 reais. Esse valor, você encontra esgotando exatamente agora na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Sem delongas, aproveite, invista em você. Eu te espero no meu treinamento. E caso você queira um suporte ainda melhor, você pode fazer a aquisição da mentoria, onde o profissional Wheeler vai fazer uma cal com você, uma reunião e te mostrar os melhores pontos, tirar todas as suas dúvidas, mostrar, identificar qual o seu potencial de investidor, qual o seu potencial de arriscar. Se você vai ser um trader que vai operar de um modo agressivo, conservador ou moderado, qual será o melhor robô para você? Com isso, você aprende nessa super mentoria que você pode ter acesso também por esse link. Eu espero você lá. Vem comigo!